Moras Infecção Respiratório Aguda Rihonruarecin Resisto e Centro de Saúde Internamento Lospalos. Chefe Centro de Saúde Internamento Lospalos, Pedro Geray Cristovão do Carmo, relata Moras Infecção Respiratório Aguda Ne, Resista Rahuro Cifulam Abril Tozunho Tinang Ne. Pedro Geray Cristovão Hateteng, Moras Ispa Né, Afeta Baracliu Balabarico Idade Tinan Lima Maicraic, Tamba Impacto Husi Mudança Climática. Nia informa, paciente hiracné, la iha ida uma condição grave, no maioria retangona tratamento husi pessoal saudisera. Moras predominante neveu, a morso e iha, quidua, até o tebelibu lúdia, nos íbve, Fulano Abril Tozunho Tinang Ne. Maka Ispa, Ispa Né, Maka Tozunho Tinang Ne. Maka Ispa, Né, 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 Lá Jareba Idade, Maka Ispa Né, Maka Ispa Né, 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 Lá Jareba Idade, mas eu vou trabalhar muito no trabalho e eu vou trabalhar com o clima, e eu vou fazer o que eu sou. Eu vou trabalhar com o clima, e eu vou trabalhar com o clima, e eu vou fazer o clima. E eu vou trabalhar com o clima, e eu vou trabalhar com o clima. Ihas Sorin Selu, Diretor Serviço Saúde Municipal de Lautem, Anastasio Da Cruz apela em Inangamansira, ou cuidar o ansio da saúde, não vai ser que os sintomas de casa tem que ser basicamente com a fasilidade de saúde ou de atendimento na lei. Com a fasilidade e a centro saúde, não vai ser que a ambulância multifunção, não vai ser que a área urbana e a área rural é que os palos. Justo do município de Lautem, Almeida dos Santos, RTTL.